Salve galera, aqui é o Gorks e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E dessa vez estamos aqui para um vídeo diferente que vai ser de base 100% segura Esse estilo de vídeo que voltou das cinzas há pouco tempo Então estamos aqui de volta trazendo Porque eu já fiz outro canal, mas esse aqui eu acho que eu nunca fiz Enfim, acho que é o primeiro vídeo desse canal Então sejam bem-vindos ao primeiro base 100% segura Que na verdade vocês sabem o que vai ser Eu ainda não sei Eu sei que é um base 100%, será que vai ser contra algum tsunami Contra algum, sei lá, ataque alienígena Vai saber né, mas vocês sabem porque vocês estão assistindo depois Enfim, bom, antes de começar já vai se inscrever no canal Vai ativando o sininho também que é muito importante Faz quem não sirva por muita coisa né, tá aí só de enfeite Ativa aí né, vai nas dúvidas, ativa né, enfim E outra coisa, minhas redes sociais estão aí embaixo na descrição Meu Facebook, Twitter e Instagram Me segue lá no Twitter, me segue no Instagram E curte a página no Facebook que é muito importante também Que você vai poder conversar comigo né Bom, hoje eu tô aqui com o menino que eu já participei do canal dele Mas eu nunca tive coragem de chamar ele pra cá Na verdade não foi coragem Enfim, tô com o Breno, fala aí Breno Opa, e aí Gok, beleza? É, tô tranquilo que você tava fazendo parkour aí no Steve Ah, que Steve mano, é a Milton e José Wilson Ah tá, é porque o que eu conheci lá no outro jogo era Steve Faz sentido Não, eu vou te apresentar, esse aqui é o que você conheceu lá Ah sim, mas eu não entendi como que ele vai parar aqui né É crossover dos jogos do Fortnite com o Minecraft? Eu não sei cara, eu sei que ele tá aí tranquilão na dele, tá aliado Ele, o José Wilson Ah, entendi, eu vou pegar ele aqui Eu vou pegar ele aqui que eu quero deixar ele na minha casa Tudo meu Vou com aqui também, vambora Tudo meu, nada deles Enfim, Breno, você tá preparado pro que pode vir por aí amigo? Ah, eu tô, só tô sentindo que tá meio frio hoje Então vamos lá né Realmente, então ó, já pode pegar essas paradas aí que a gente vai começar agora Vou pegar tudo E eu tenho uma dica pra te dar, Breno Vamos fazer um negócio bem protegido Porque como eu falei, a gente não sabe o que tá por vir, né O céu tá ficando até um pouco triste por causa disso Então, a gente tem que ficar bem, bem protegido Porque vai que vem um tsunami ainda Então a gente tem que fazer um negócio reforçado, tá ligado? Ó, mas tsunami é pra acabar também, né Então, né É por causa disso que a gente precisa fazer o que? Uma coisa subterrânea Algo do tipo O negócio vai ficar protegido mesmo Pra gente sobreviver Pra gente ter a nova geração dos nossos filhos Tá entendendo? Quando você casar aí Quando eu casar O José, o Glauber Todo mundo poder viver em paz Exatamente A gente tem que ser a nova geração, tá ligado? Você com a sua esposa Eu com a minha, tá ligado? Um negócio desse Esposa, o que é isso? Ah, você não sabe não, amigo? Não Eu também não sei muito bem A energia aqui, ó Tá muito escuro Não tô gostando disso não Tranquilo, tranquilo Se você tem esse poder, amigo Eu te respeito Tenho o poder de deixar de dizer Eu te respeito Você é mais que Você tem mais poder que Zeus Caraca, aí sim Aí eu gostei Então Aí eu vi vantagem no negócio Óbvio, né? Óbvio O Zeus é poderoso demais Ó, tô fazendo aqui, ó Tudo Tudo realmente calculado agora Sabe por quê? Tô fazendo aqui, ó Tô fazendo uma casa Que tem Uma porta dos fundos Caso Deu problema Aqui na frente Eu vou por trás Ah, faz sentido Eu tô vendo que você Tipo, quando eu falei Vamos fazer um negócio Bem protegido Você não excitou, cara Você não Excitou ou hesitou? Acho que é hesitou Enfim Existei Eu não aceitei nada Eu tô tacando obsidian aqui É, bem planejado Bem planejado Eu só não taco o bedrock Vai deixar minha casa feia É, realmente Bedrock, olha Eu sugiro Porque eu Até conta minha estratégia pra você Eu vou fazer um negócio subterrâneo Porque, como eu falei Eu não sei o que pode estar por vir aí Então a gente tem que ficar Bem já Como é que fala? É, estruturado Tá ligado? Bem arquitetado as paradas Porque senão, cara A gente tá ferrado Olha, mas Eu tô aqui Tô tudo de boa Aqui, né E olha Pode decraptar item aqui? Pode, né Claro que pode, meu Claro que pode Só não tem a crafting table aí Porque faltou Faltou demanda Faltou orçamento Beleza Faltou orçamento Já firme a crafting table aqui Rapidão, gente Pronto Boa, boa Não, filho Cara, se tivesse ferro Eu ia fazer barra de ferro Aqui pra botar Só pra ser mais seguro Do que vidro É, porque vidro É uma pedrinha quebra-vidro Imagina, sabe? Um tsunami Um ataque de dinossauro Vai entender Vai saber É, minha janela virou um aquário Vira um papel, amigo Nem aquário Vira um papel Vai amassar Vai estragar tudo Então Pois é, pois é Olha, eu vou fazer Tipo uma estrutura Aqui assim De obsidian Pra dar aquele reforço Porque a minha casa Não tá tão reforçada A do Breno Se cair um meteoro aqui A do Breno resiste A minha Já não sei Tá entendendo? A minha Tá muito fraquinha Se cair um meteoro Na minha casa A única coisa que eu vou falar É para de tacar pedra Na minha janela Exatamente Exatamente Mas com quem que você vai falar isso? É a pergunta Com o cara que tacou o meteoro Ah, faz total sentido Faz total sentido Será? Vai que ao invés É um escanodo Na nossa size Sabe? O cara joga o sol Não, gente Por que alguém não pode jogar um meteoro Realmente Mano É por isso que eu chamei o Breno Para me ajudar aqui Porque o Breno é um cara Que tem QI É um cara estudado O cara já pensou Na possibilidade Ancestral aqui Universal Tá entendendo? Bota universal isso Que o cara pegou Um universo totalmente diferente E botou nossa Enfim Tá bom Não, eu sou um cara Que tem todos os pensamentos Que é tudo bem boado Entendeu? Entendi Por exemplo Aqui é uma frase muito Da filosofia universal Assim, de Atlântida Ah, pera De Atlântida? Aí eu fico interessado De Atlântida De Atlântida Fala, pode falar O que é? Hã? Ó Se você É Mora no Canadá Você pelo menos Já teve uma vida Ah, por quê? Bom, porque se você mora no Canadá Você tem que tá vivo, né? Eu não entendi Mas tá bom, né? Tá bom Como você não entendeu, cara Pra você morar em algum lugar Você tem que tá vivo Eu tô falando que o Breno Ele tem inteligência, cara Eu fiquei lento aqui Pra entender O cara mandou um negócio Filósofo, cara Filósofo Ah, entendi Mas faz total sentido Tá, Breno Eu invejei a sua estratégia E eu vou fazer uma porta de trás também Porque Vai que acontece alguma coisa Aí minha porta fica Sei lá Cai uma pedra Atrás da minha Da porta principal Eu tenho que dar um jeito de fugir, né? Então, tá ligado Se cair uma pedra Vai ser meio triste, meu Porque pedra é uma coisa complicada Minha janela aqui Não sabe dar muito tempo São pedras Então, né? Então Eu já vou colocar Eu vou fazer o teto De bedrock Eu quero fazer um teto reforçado Docs, eu estou enfrentando um problema Qual foi, meu? Qual foi o problema? Ai, coloquei errado Eu estou com um problema Chamado É... Fome Ah, é um problema Que eu também estou passando, cara Enfim Olha Eu falei pra gente no supermercado, cara Tá vindo uma frente fria aí Alguma coisa tá vindo E o que que acontece? A gente não tem preparado Nada, amigo É, tô percebendo isso Já Tá uma situação meio triste Aqui pra mim A gente vai ter que sobreviver a isso A gente vai ter que sobreviver A fome também Além de um problema natural De, tipo De acontecer alguma coisa com a gente aqui Tsunami, coisa do tipo A gente vai ter que sobreviver a fome Então, aí Já complica um pouco Porque eu não estava preparado Pra sobreviver a fome Você não me explica aqui, tem isso? Ô, Breno Eu fiz a maior besteira do mundo O que que tu fez? Vem aqui, vem aqui Eu preciso te mostrar isso Calma, Jaca Eu tive toda a estratégia aqui, ó Ah, perfeito Eu vou tomar uma arrepada ali Ah, já É É Não Eu vou terminar com uma coisa aqui, ó O que que foi? Mas essa ideia vai ficar Ai, Breno Agora tá tudo sujo aqui Nossa senhora Tá bom Tá bom Nossa Ah, mano Eu acho Que a minha casa tá bem segura Eu vou dar uma olhada na casa do Breno aqui, ó Que tem até arame farpado Tem que tomar cuidado pra não cortar aqui meu dedo É, a casa do Breno Tá 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 aconchegante, né Tá aconchegante Mas eu acho que não tá tão resistente Eu acho Você não acha? Por que? A casa da janela? Eu acho que eu não vi isso na janela agora Hum Eu chutaria por ser a janela mesmo, amigo Eu acho que não tá tão resistente Sabe Ah, mas olha a janela agora Ah Boa ideia Boa ideia Você roubou Não roubou não Você se inspirou no meu pensamento Sem você saber o meu pensamento Porque eu ia fazer isso também Você ia fazer isso? É óbvio que eu ia fazer isso Tá entendendo? Aí eu tenho um grande problema aqui Hum Que é chamado de... Como eu posso explicar? Sabe aquela dor Que dá um... Que tá indo no sofá Dá um chute com o mindinho? Ah, sei, sei Então Eu tive que fazer isso aqui Com o negócio da janela agora Por que? Eu acabei indo lá colocar Aí na hora que eu fui pregar na parede Eu... Sem querer Bah Meu dedo, tá ligado Aí eu caí Ah, entendi Então você prendeu seu dedo no prego É, por aí Não prendi Eu só dei uma marteladinha de leve Sabe, só pra me acostumar Tá Ah, entendi Entendi Mas, Breno Você tem certeza que você não tem nenhuma comida aí, cara? Eu te avisei pra você ir lá, cara Vê direito seu inventário Eu tenho certeza que você comprou alguma coisa, Breno Você deve estar sendo egoísta E não quer me doar Tá Eu já vejo aqui, Caim Que nem te disse Eu tô tentando furar meu dedo aqui, né? Porque foi complicada a situação Uhum, uhum Tá tudo bem, tudo bem Mano, essa casa aqui Essa casa aqui Qualquer um vai querer morar nela Qualquer um Eu só espero que tenha recurso suficiente, né? Porque a demanda aqui tá baixa A situação tá complicada Sabe quem ainda vai querer morar nela? Ah Bill Gates Ah, mas o Bill Gates Ele já tem a casa protegida contra um ataque nuclear, amigo Ataque nuclear? Qualquer coisa Se você for botar contra o Bill Gates Ele vai se proteger Ah, aí Eu sabia, Breno Eu sabia que você tinha trago alguma coisa pra comer Eu sabia Eu sou um cara que pensa em tudo, entendeu? Aí Tá lá Tá tranquilão Uhum Eu não sei como Mas aparentemente eu sou muito forte também Porque tipo Eu destruo o arame farrapado Como não fosse nada aqui Pelo visto É Um 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 Megalodon voador Rapaz Voador Voador Ah, mas Eu acho que a gente não ia conseguir sobreviver a isso não Megalodon voador não é meu não Por isso que eu tô preocupado Porque além de ele sobreviver ao mar Ele é voador Tá entendendo Tá entendendo? Então Olha aqui Olha aqui Você vai ver uma coisa que eu pensei aqui na minha casa Que foi totalmente planejada E o que seria, Breno? O que seria? Você vai ver, ó Então Eu já vou fazer minha base subterrânea Muito protegida Porque eu tenho certeza que algo errado vai vir Pronto, Gosto Calma Eu já vejo Eu tô aqui Meio que um pouco ocupado aqui com a minha situação Então Tranquilo Tranquilo? Então tá tranquilo Se você tá dizendo que tá tranquilo Tá tranquilo Tranquilidade, Gosto Ó Eu conseguia fazer uma coisa aqui Da hora Eu vou botar aqui dentro Meus 10 companheiros, né? Eu não posso ficar sem eles, né, Gosto? Eu não posso ficar sem os meus bonecos negros favoritos Mas, Breno Ah, é muito difícil Você colocou eles do lado de fora Ou do lado de dentro? Eu vou colocar o lado de dentro Pra se proteger comigo, né? Ah, ainda bem Porque eu tava pensando em colocar um do lado de fora Pra ser tipo um amuleto, tá entendendo? Pra espantar O que de ruim vai vir pra gente, sabe? Tá sacanagem com o cara, né, velho? Você tá sacanagem com o cara, mano Coitado Eu confio nele, Breno Ele tem poderes Você confia nele? Óbvio que eu confio Obsidian Daquele jeito Vou colocar bedrock aqui no chão Cara, pelo menos no subterrâneo eu sobrevivo Ah, depende Se for um terremoto Hum, realmente, hein Realmente Mas eu acho que não vai ser o caso não, hein Você acha que não? Eu acho que não Porque eu sou um cara muito adivinho Você acha que vai ser o que, então? Vamos ver se você adivinha mesmo Eu acho que vai ser um ataque De... Sei lá Pterodátil Né Com certeza Com certeza, ó O céu até diz isso O céu diz isso Olha que céu limpo Tá, né, mano? Então, olha Eu vou dar uma reforçada aqui do lado Que eu tô vendo que aqui do lado de fora da minha casa Não tá uma situação muito digna de dizer que Oh, você tá muito protegido Tá entendendo? Entendi Você vai ver o que eu tô fazendo na minha casa agora? O que você tá fazendo? Olha só, mas... Mas o que que é isso que você tá fazendo aí, meu amigo? Um telhado, ué Se for alguma coisa aérea, bate no telhado Cara Você é um gênio E eu não pensei nisso Mano, eu tenho que pensar em tudo, ó Se for terrestre Eu tenho um quarto aqui em cima da terra Não vou ter embaixo da terra Se for uma tsunami Minha parede segura a tsunami Exatamente Se for aérea Vai cair em cima do telhado do bloco indestrutível Breno Isso é incrível Eu nunca teria pensado em um negócio desse Eu sou um cara prevenido, entendeu? Eu sou um cara que sabe o que tá fazendo Mas trabalha muito bem com isso Tá de noite O cara vai lá e dá uma de Zeus, entendeu? Vai fazer aqui, ó Nossa A gente tem muito o que aprender com o Breno A gente tem muito o que aprender Eu vou seguir essa sua ideia de reforçar a parede Vou ter que fazer isso O cara tem até a redinha O cara é um gênio O cara tá falando, cara, ó Se for pra uma coisa terrestre Eu vou ficar aí na redinha Ah, de boa Faz só tal sentido Ah, minhas paredes não dá pra colocar direito esse negócio É Tem que ser vidro dois por dois, eu acho Aqui basta, cara Aqui basta Ah, vou colocar onde der Onde der A gente reforça Cara, eu tô deixando tudo reforçado aqui Tá tudo ficando reforçado Tem coisa de madeira onde nem precisava É o jeito Ah, belezinha Se ele tá reforçando com madeira Já não é uma boa coisa ou não? Ah, amigo Mas, tipo, tem que ser consistente em tudo Ah, esse negócio de madeira A gente tá falando de madeira Madeira mesmo Não, aquela madeira é fraca Essa aqui que é forte, tá entendendo? Entendi Hum, eu só preciso abusar um pouco da decoração interna Eu vou colocar isso aqui Isso aqui Isso aqui também Principalmente a privada Daí já vou abusar um pouco Daí já vou abusar um pouco da decoração interna Só vou primeiro aqui terminar a externa, né? Porque senão... Então, aqui tem que ter uma privada Porque é necessário, né? Coisas básicas Hum, a caminha aqui, né? Porque, tipo, eu não sei o que vai vir Então, se eu posso ficar aqui em cima Então eu tenho uma cama Tenho uma televisão Uma privadinha e tal E se for por baixo Eu também vou fazer o mesmo esquema Eu vou seguir agora o conselho aqui Do Mano Adilson, tá ligado? Aham E é fazer a parte de dentro Pra se for alguma coisa Tipo, sei lá Uma... Não vou dizer avalanche Porque não é isso não Mas é uma coisa parecida, tá ligado? Uhum, uhum Se for alguma coisa Que vai bloquear a saída da casa Tem que ter uma casa aconchegante Pra eu ficar lá dentro De voar enquanto espero A ajuda, entendeu? Ah, faz total sentido Quem me falou isso aí Foi o Adilson Ah, mas o Adilson Ele é um cara estudado, né? O Adilson É pra quem não sabe Adilson é o boneco de neve número 4 Tá entendendo? Ele não é qualquer pessoa Ele não é qualquer Qualquer item do Minecraft Que está aqui Na verdade ele não é um item Ele é realmente uma pessoa Só que ele tem uma aparência Um pouco diferente Peculiar Ele é um boneco de neve número 4, cara Ih, a gente tem que entender Que as pessoas são diferentes Então a gente tem que respeitar A diferença do Adilson Aí, ó Adilson, ó Faça uma mensagem positiva aí Pra galera Muito obrigado aí, Adilson Pela Pela ajuda aí Tá todo mundo entendendo Agora sua mensagem Em respeito de pessoas diferentes Mas, Breno Eu consegui pensar em uma coisa Que você não pensou O quê? Uma barricada Ué, mas era O arame farpado Não, mas tem que ter Uma barricada Dentro da própria casa Já coloquei até aqui Uns barril, tá ligado? Pra ficar um negócio De invasão Exatamente Porque vai que é invasão alienígena A gente tem que estar protegido Internamente também Não é só externamente Mas nesse caso Cadê? Ó Ó, estamos vendo aqui em cima? Uhum Ótimo Perfeito Breno, só falta um lugar Pra me trabalhar agora Que é Lá No subterrâneo Porque se for realmente Um tornado Eu acho que o subterrâneo Vai ser o melhor lugar Pra ficar Então É isso mesmo que eu vou fazer Vou entrar aqui Pela entradinha secundária E Vou começar a trabalhar Aqui embaixo Tá entendendo? Tá, beleza Ô, Breno Eu tô ouvindo um barulho estranho Tá ouvindo um barulho estranho? Eu também Agora Acho que é a chuva É, deve ser a chuva Vou até dar uma olhada aqui fora O que que é isso? Pera aí Meu Deus Breno, acho que a gente Você acertou É um tornado É um tornado Corre, Breno Eu não preparei nem Meu subterrâneo Deu ruim Eu também não preparei O subterrâneo não Ai, meu Deus do céu Eu preciso de quê Aqui embaixo Pra sobreviver Eu preciso de uma privada Bota aqui Não, primeiro uma cama Um papel higiênico Beleza Gox, corre Uma TV Cadê a privada? Cadê a privada, Breno? Eu guardei a privada Gox, eu não sei Eu tô aqui embaixo da terra Tranquilão Agora eu vou pedir aqui Meu espacinho, beleza Ah, a privada tá aqui Eu tô percebendo outra coisa agora Um grande problema, Gox Não tem iluminação embaixo da terra Também não Eu só tenho iluminação Do buraquito aqui Mas calma Parece que tá tranquilo por enquanto Parece que tá tranquilo O problema é que eu não fiz nem um teto solar Deixa eu ver Hum É Você falando que tá tranquilo por enquanto Enquanto eu escuto uma sirene Tipo, de perigo Pera, você tá ouvindo Eu não tô ouvindo nenhuma sirene Eu tô ouvindo uma sirene Não sei da onde Deixa eu ver se eu tenho alguma sirene Pra me ouvir aqui Hum Eu não tô ouvindo nada Eu só sei que o negócio Tá ficando mais forte Ah, mas eu sou corajoso Agora eu tô ouvindo, Breno Ai, meu Deus Tá vendo o quê? A sirene? Breno Socorro, Breno Breno Eu tô sendo sugado Breno Não Não Socorro Eu tô sendo sugado Corre Ai, meu Deus Breno, estende a mão pra mim Corre Mano Fecha isso Eu comecei a ser sugado Calma Ah, Breno Eu vou dar de cima Não tem nada Ai, meu Deus Eu não consigo ver Tem como ver A frente não tá aqui Calma Eu vou fazer Breno, me permita Me permita Eu fiz um negócio Eu fiz uma cúpula de vidro Aqui pra gente Calma Minha base não foi tão útil assim Gox, eu vou fazer aqui Um experimento social aqui, ó Botar aqui iluminação Pra gente poder sobreviver Perfeito, perfeito Olha, eu fiz um túnel aqui Até pra minha casa também Que pode ser necessário Mano, o barulho tá muito alto Nossa, mano Meu Deus do céu Eu não sabia que ia ser um tornado Senão eu tinha feito um negócio Mais preparado, Breno Também não sei Também não sei Eu só sei que eu vou ficar paradinho aqui Vou até ficar aqui, ó No shift Tomando muito, muito cuidado mesmo Vou até olhar pra parede aqui, ó Vou até Vou rezar Vou rezar Que é o melhor que eu faço Beleza Fiz uma reza aqui Ótimo Ótimo Mas eu não sei o que tá acontecendo lá fora Eu vou até dar olhar pra esse outro vidro do Breno aqui Perdoa-me, Breno Por ter quebrado mais uma vez Ah, você quebrou outro vidro Eu quebrei Ai, eu caí Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, eu tô sendo julgado de novo De novo? Ai Tá, entrei dentro da sua casa Eu vou pra minha casa Eu vou pra minha casa Ui 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 Tá Ô, Breno, eu tô vendo que o negócio tá ficando mais intenso E ele... Eu tô vendo que ele tá vindo aqui em cima da gente Ele tá se aproximando, ai, meu Deus Fecha a porta Barricada de novo Ui Bota a barricada Ai, meu Deus Bota a barricada Eu tô lá pra baixo Ô, meu Deus Ah, ele tá mais próximo, Breno Eu tô conseguindo aqui pra não abrigo aqui mais na terra Enquanto isso, eu tô aqui tranquilo Breno, tem uma vaca voando Ah, vaca voando Tem uma vaca voando Então, se fosse um porco, eu até acreditaria Mas é uma vaca Exatamente Ah, meu Deus do céu Ai Cara, se eu chego perto da porta, eu sou sugado Fecha a porta Fecha a porta Tá caindo raio até, meu Ainda não terminei uma coisa na minha casa Eu preciso fazer uma coisa muito urgente, Gox O que que foi? É uma coisa muito importante, Gox Eu não posso deixar a minha casa sem isso O que, o que? Só coisa muito importante, Gox Você não tá entendendo Ah, eu vou tentar Se você não quer me contar, eu vou ver Eu vou ver Eu vou ver Tô nem aí sem tornado aqui, não Calma Cadê? Ai, meu Deus Mano, tá muito feio esse tornado aqui Ah, eu vou tentar ver Breno Se não foi uma boa ideia Breno Tá vir aqui pra ver isso? É, não foi uma boa ideia Ui Tô realmente pensando que não foi uma boa ideia mesmo Não foi Breno, me ajuda Cadê você? Você tá lá fora? Eu tô lá de fora, eu tô não Não Breno Cadê você? Socorro Cadê você? Olha pro seu Aqui Tô dropando item Ai, meu Deus do céu Belton foi embora Você foi lá e ia embora Eu fui embora Meu Deus Eu não sei o que tá acontecendo Eu tô preso no meio de um tornado Só no meio dele? Eu tô no olho do tornado Calma, eu tô descendo Eu tô descendo Eu morri Eu morri, mas eu tô de volta Eu tô de volta porque eu sou imortal Ah não, você quebrou Você quebrou minha outra janela Ele não botou nada pra proteger Breno, tá pegando fogo em tudo, bicho Calma Obsidian, me proteja Obsidian Breno Você tem que parar de ir lá fora Tô vendo que não dá certo ir lá fora É Você não fez um subterrâneo? Eu fiz, mas sabe Assim Breno, preciso que você me estenda a mão aqui Aqui, vem Ah não Ah não Me estende a mão aqui, Breno Vou fazer uma coisa pra estragar a minha barça Vamos lá Ai Calma aí Não, não, não Breno Breno, calma Socorro de novo Ah não, de novo Não Breno, você também veio Não Eu vou lutar contra o tornado Não